Música Olá amigos, está começando Rio Grande Rural. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. Envia a mão, programa de aquisição de alimentos melhora a vida de agricultores e alimentação das pessoas beneficiadas. Depois de 25 anos de produção convencional de melancia, produtor realiza a transição agroecológica. E no quadro Janela Rural, suínos em família é alternativa para a produção sem antimicrobianos. Rota dos Butiazais resgata mudas para formar o primeiro butiazal em aldeia indígena no Rio Grande do Sul. E na receita da semana, um requeijão cremoso simples e fácil de fazer. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. O programa de aquisição de alimentos foi criado em 2003, com a finalidade de promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Para alcançar esses objetivos, o programa compra alimentos produzidos pelas famílias e destina as pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e aquelas atendidas pela rede sócio-assistencial nos municípios. A repórter Karine Macieler nos mostra como o programa está melhorando a vida de agricultores e a alimentação das pessoas beneficiadas. O Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, PAA, foi criado pelo governo federal, que é quem destina a verba para os municípios. Mas compete a cada município implantar a política pública, o que é feito com o apoio da Emater. A Emater acessora os agricultores familiares para o fornecimento de produtos da agricultura familiar para os programas de aquisição de alimentos. Aqui no estado, quase 7.500 famílias fornecem esses alimentos no PAA. Para a implantação do PAA em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, a Emater e a Secretaria Municipal de Agricultura uniram esforços desde 2018. O Programa de Aquisição de Alimentos, a gente tem dentro do município pela primeira vez, vamos comemorar um ano deste programa dentro de Viamão. Neste um ano, a gente teve várias crescentes no programa, que nos deixa muito felizes. Que valeu a pena todo o nosso esforço, a nossa dedicação para trazer este programa para dentro de Viamão. Por conhecer todo o potencial de Viamão, dos produtores de Viamão, e saber que esses agricultores saíam de dentro do nosso município para abastecer Seasa e outras feiras fora do nosso município e não tinham esse espaço aqui dentro de Viamão. Então, este programa veio para agregar, para crescer junto com esses produtores. Hoje, esses produtores entregam esses produtos para nós. Esse recurso vem do Ministério da Cidadania, um recurso federal. Ele vem depositado diretamente na conta desses agricultores, que nos fornecem o alimento, e depois nós entregamos para todas as CRAs e entidades cadastradas no município de Viamão. Atualmente, são 100 famílias de produtores que fornecem alimentos para o PAA no município. Quando a Secretaria da Agricultura trouxe a proposta e trouxe a demanda, ela solicitou ao escritório municipal que construísse o projeto de todo o circuito, todo o arranjo produtivo que era possível. Não só captando agricultores familiares, porque nós somos a instituição de classe, oficial que trabalha com a agricultura familiar, mas como se daria isso, o quanto produzir, baseada na demanda do município. A família Silva, da localidade de Paço do Vigário, é uma delas. Eles deixaram as vendas na CEASA para aumentar a diversidade de produção e vender em feiras e para o PAA. Então, como eu tinha vontade de trabalhar por conta, que antes a gente trabalhava para os outros, tinha época que tu ganhava aquele salário, mas tinha época que tu já não ganhava. Só que agora, no caso, com a mudança para o ecológico, que é o orgânico, a gente viu a mudança das coisas. A ampliação da renda e novas perspectivas estão motivando também o filho de Moisés a permanecer na propriedade e a se capacitar. Vitor está fazendo o curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural, promovido pela Emater, e está cheio de planos para o futuro. Eu pretendo seguir nessa linha de orgânico, expandir mais, aprimorar e fazer talvez lá no futuro, numa outra chácara, a gente tem a floresta, aquela que planta por meio dentro, de frutíferas. E o que tu acha desse programa de aquisição de alimentos? Uma grande oportunidade, porque deu a oportunidade de sair da CEASA, porque a CEASA era a coisa mais difícil de ficar a noite toda, lá madrugando, vendia por dúzia, vendia mal às vezes, então está muito proibido. Igual o pai falou, com o PA, a cada 40 dias, tu sabe que tem aquele dinheiro, aquela ajuda. Então é uma grande oportunidade. Além do PA criar oportunidades para os agricultores familiares de Viamão, ele proporciona que alimentos cultivados no município cheguem em boa qualidade e diversidade para pessoas que antes não tinham acesso a esses produtos. E elas agora podem comer melhor. A gente sai da Secretaria de Agricultura com esse alimento, leva para os CRAs, essas são separadas em cestas, cada CRAs consegue repassar para 10 famílias, diretamente são 10 famílias, mas sempre tem aquela família que não conseguiu ir buscar, ou que graças a Deus já conseguiu um emprego, não tem mais esse essencialismo do CRAs, então a gente consegue sempre abranger mais de 10 famílias, que chega a essa crescente de mais de mil pessoas recebendo esse alimento. Eu gosto do tomate, tio, ele faz muito bem o tomate. Tu gosta dessas saladas? Sim, já faz muito tempo que eu como essa salada e é muito boa. Isadora frequenta uma das 12 entidades assistenciais que recebem os alimentos. Essas entidades, para receber esses produtos, tem que ter o registro do CEMAS, hoje a gente consegue trabalhar com essas 12 entidades, são 6 entidades e 12 CRAs do município de Viamão. Então, antes do PAA, a gente ia na SEASA, a gente ia de mais ou menos de duas em duas semanas, e aí era assim, a gente tinha que ir 4 horas da manhã, 4 e meia da manhã, sair daqui, lá, a gente tinha toda a função da nota fiscal, porque a gente tem que ter nota fiscal, a gente também não podia comprar, por exemplo, alface, que era uma coisa que estraga, assim, né? Então, a gente tinha que comprar coisas que fossem durar para essas duas semanas, né? Não tinha, assim, toda essa variedade que hoje a gente tem com o PAA, né? Que vem alface, vem rúcula, né? Beterraba, abóbora, essa função toda mais diversificada que o PAA trouxe para a instituição, né? Este é um trabalho formiguinha, onde cada um faz a sua parte, para que no final, todos tenham acesso a 46 tipos diferentes de alimentos naturais que vêm direto do produtor rural. E o perfil da produção no município mudou muito, desde a adoção do PAA. Nossos agricultores, Viamão, é uma grande abastecedora de folhosas para a SEASA, né? Hoje a gente mudou toda essa cultura. Eu não tinha como gastar um recurso de 300 mil reais em folhosas. Essas crianças, essas pessoas precisam comer outras variedades saudáveis, né? Então, isso trouxe tudo de benefício e essa mudança de cultura desses agricultores. Hoje, a gente tem agricultores, Viamão nunca produziu cebola. A gente saiu juntamente com a Emater, a gente foi no município vizinho, buscamos 60 mil mudas de cebola, plantamos essas cebolas. Hoje, esses agricultores me fornecem cebola para o programa. A gente não tinha banana dentro do município de Viamão. Hoje, esses agricultores plantam as bananas e já nos fornecem para o programa, para o PAA, essas bananas. Entende que tu muda toda uma história, toda uma cultura. Depois da chegada do PAA, teve uma produção, como eu disse, mais ou menos 50% a mais da minha produção e até mesmo da minha renda, né? E hoje, eu puse a fazer investimento porque é um projeto que é uma renda segura que a gente tem, né? No começo, eu não tinha transporte, né? Então, eu vinha junto com o carro de um outro colega que vinha para a feira, né? Aí, através do PAA, a gente conseguiu... Hoje, eu consegui comprar um carro, um transporte para mim. E até mesmo, eu tenho que investir mais também, que eu tenho estufa, né? E através do PAA, que eu estou conseguindo fazer mais estufa, né? E assim, ganham os produtores, o município e os alimentos chegam até a boca de quem mais precisa. Bem no início, quando a gente começou com o PAA, né? Eu vinha para o refeitório para a gente poder incentivar eles, né? A comer mais, né? Então, nós, assim, as profs, tudo, a gente começou a fazer umas brincadeirinhas, né? Por exemplo, olha, o brócolis é o do Hulk, né? Ah, couve-flor, aí a couve-flor. A gente ficou pensando, o que seria a couve-flor? Ah, couve-flor é da Elza, né? Porque aí a gente ia associando aos personagens e aí, então, todo mundo queria comer, né? A beterraba, a beterraba pinta língua. Você sabia que a beterraba pinta língua? E aí, eles iam comendo e ficavam felizes, né? Com essa função. O arroz ficava rosa quando botava a beterraba em cima, né? Então, a gente foi jogando com eles desse jeito. Hoje, eles comem de tudo, né? Tem crianças pequenininhas de 4 anos que comem rúcula, né? Que é a amarguinha que muito adulto não come, né? E hoje, eles comem de tudo aqui na escola. Eu me sinto, assim, realizada. Porque a gente produz, procura produzir aquilo que é saudável e fornecer para a mesa dos que a gente fornece, né? Para os consumidores, tudo produtos bons. De qualidades boas, sem veneno, né? Isso que é... O nosso objetivo é esse, entregar produtos saudáveis para a mesa dos nossos clientes. E um diferencial, talvez, aqui de Viamão, é a inclusão de povos tradicionais. A gente tem como exemplo a inclusão, no primeiro momento, de agricultores familiares indígenas, Mibiá Guarani, que é o município de Viamão, ele tem no território três aldeias indígenas. Então, a gente conseguiu incluir essas famílias, agricultores familiares indígenas. E agora, nesse segundo momento, já estão incluindo agricultores familiares quilombolas, como fornecedores. A saca de 50 quilos do arroz em casca foi comercializada, essa semana, a R$ 44,88, aumento de 0,18%. A saca de 60 quilos do feijão foi vendida a R$ 142,33, aumento de 0,10%. Milho saca de 60 quilos da soja foi vendida a R$ 77,15, redução de 2,17%. No próximo bloco, depois de 25 anos de produção convencional de melancia, produtor realiza a transição agroecológica. Nós já voltamos!